3, 4 Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, acabou Bate aí dele Eita Apaça a banheira de Jesus Apoia a banheira de Jesus Apoia a banheira de Jesus O que você sabe é? O que você sabe é? O broco está escuradinho Curadinha, tá bom, vou botar. Curadinha? O que é aquele negócio que eu não sabia? Eu vou botar aqui pra ele. Ô Jorge, bota a água dentro do Jorge. Toma! Toma! Cara de maçava! Ah lá! Ela tá dentro do mano ali, ó. Vamos dar as curadinhas. Ô! Ô! É ruim, deixa eu tirar a foto e pula, né? Você tá de boidão. Mas eu tenho que parar de filmar, né? Então vai.